Aqui já tá começando a montar as marmitas das empresas, né? Já tá começando aqui, o motobol já tá esperando. Saladinhas, tá? Lembrando, gente, essa aqui é uma marmita de 15 reais, tá? Por isso que tem proteína bovina. E isso aqui é como o cliente escolheu, tá? Ele não quer feijão, tá bom, gente? Então é a escolha dele, mas o padrão aqui não é esse, não.